Ao longo de três temporadas, Stranger Things nos mostrou uma espécie de universo paralelo, né, cara? Um lugar que é escuro, é vazio, onde a personagem é leve, tem acesso e que até agora permanece um mistério, né? A gente não sabe como isso acontece, sob quais circunstâncias e por quê, né? Porque nós vimos que esse lugar escuro é uma verdadeira espécie do mundo invertido de Hawkins. As coisas são exatamente iguais como no mundo normal, porém invertidas, né? E a cultura pop tá cheia de obras que abordam essa temática, né? Como, por exemplo, Twin Peaks e a mais recente, Dark. Mas, afinal, o que seria esse tal de mundo invertido, né? Por que que isso acontece? Como que isso acontece? E será que é possível a gente ter um exemplo de universo paralelo aqui na vida real? Hoje no Globo Repórter. Cara, recentemente a NASA, toda a poderosa NASA, descobriu a existência de um possível universo paralelo coexistindo ao nosso. Você dá pra acreditar, né? Olha o que eu tô falando. Mas e aí, cara? Será que essa história procede mesmo? Será que isso é verdade? Será que a gente tem um upside down da vida dando um alôzinho pra gente? Pois é, meus amigos. Hoje a gente vai bater um papo, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o mundo invertido nesse mais novo quadro, nesta delícia de primeiro episódio, que é o Ciências Estranhas, cara. Eita! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Hello my friends, caso tu não me conheça, eu me chamo Lucas Santana e se você for novo aqui no canal, muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aí embaixo, tá? Botãozinho vermelho é completamente gratuito. E aproveita e ativa o sininho das notificações pra sempre receber os vídeos quando sair aqui no canal, cara. Saiu o vídeo de ST, você recebe no celular, é simples. Nice. E bom, gente, como eu havia comentado com vocês lá no meu Instagram, né, arrobalucasmig, que finalmente saiu o primeiro episódio desse quadro tão guardado pelo Brasil inteiro, que é o Ciências Estranhas, gente. E é um quadro que vai funcionar de uma forma até simples, tá? Não é nada de quebrar a cabeça, não. Eu vou simplesmente pegar alguns temas vistos em séries e filmes que tenham uma certa ciência estranha, né? Sabe aquelas histórias de projetos secretos do governo, criaturas sobrenaturais que também podem existir ou não na vida real, universos paralelos, aquelas coisas estranhas e desconhecidas, aquelas ciências malucas? Então, é justamente esse o propósito desse quadro. Eu vou abordá-las aqui no meu canal, só que do meu jeito, é claro, né, gente, com a minha explicação, até porque eu não sou nenhum cientista formado, eu não tenho diploma ou nada do tipo. Eu sou apenas um grande entusiasta dessa maluquice que é a ciência. É verdade. E pro primeiro episódio do Ciências Estranhas, né, como eu já disse um milhão de vezes nesse vídeo, a gente vai comentar justamente sobre o mundo invertido, cara. Upside Down, né, que é um tema que gera uma certa curiosidade nas pessoas e porque a gente não sabe ao certo o que isso significa, né? A série não explicou pra gente. E é justamente esse o nosso pontapé inicial, cara. Bora descobrir o que diabos é mundo invertido. Na cidade de Hawkins, a gente viu que o mundo invertido é como o mundo real, né, gente? Porém, apresentado de uma forma muito mais sombria e macabra, né, convenhamos. Sendo que lá vivem diversas criaturas desconhecidas, sendo possível o contato delas com o mundo real em alguns momentos específicos. Porém, como eu disse anteriormente, até hoje, cara, Stranger Things não explicou pra gente, né, como essa realidade paralela surgiu e quais são as suas origens exatas, né? A gente apenas soube ao longo das três temporadas que ela teve início lá no laboratório de Hawkins. Porém, meus amigos, a resposta pro Upside Down veio lá do quarto episódio da primeira temporada, velho, e não foi nenhum dos protagonistas que disseram não. Foi o professor de ciências dos garotos, cara, o Sr. Clark. Isso porque nesse episódio, o Sr. Clark apresentou pros meninos a famosa teoria dos muitos mundos, cara. Vocês lembram lá daquele exemplo que o professor deu, né, do acrobata e da pulga? Então, é sobre ele que a gente vai falar agora, velho. Isso porque lá em 1957, né, isso daí já tem tempo pra caramba, Hugo Everest, né, físico estadunidense, propôs a hipótese dos muitos mundos, né, que até hoje foi simplesmente a primeira teoria científica a abraçar o conceito de universos paralelos, ou como você preferir chamar, mundo invertido. Olha que maravilha. Isso, teoricamente. Então, teoricamente, como vejamos pra lá? Estiveram pensando na interpretação dos vários mundos de Hugh Everest, não é? E segundo a teoria, nós, meros mortais, vivemos em um multiverso. Exatamente, que pra quem já assistiu séries como The Flash ou Dark, sabe muito bem do que se trata esse emaranhado que dá um nó na cabeça da gente. Mas resumidamente aqui, tá, o conceito acerca do multiverso seriam cronogramas que estão constantemente se ramificando e criando mundos distintos e coerentes, né, cada um experimentado por uma versão diferente de você. Ou seja, cara, se a teoria dos muitos mundos realmente for verdade, tá, afinal esse não é o propósito desse vídeo, mas se isso realmente for verdade, existem infinitas versões de você mesmo, cara, de você próprio. Por exemplo, deve existir uma versão minha agora do Lucas em outro universo que eu sou, sei lá, o presidente do Brasil. Então, sei lá, deve ter alguma outra versão minha em outro universo que eu sou um vocalista de uma banda famosa, ou então, sei lá, eu tô vendendo Rino D por aí, não sei. Não sei. Então, como disse o Sr. Clark no episódio, pela teoria dos muitos mundos, existe um universo onde o desaparecimento do Will não aconteceu, né, e o mundo invertido claramente não é um desses universos, né, gente. Pra falar a verdade, o mundo invertido é um universo completamente inabitável, onde vivem criaturas bem medonhas com corpos humanoides, né, então não, você não vai encontrar nenhum vendedor da Rino D no Upside Down, né, quem dirá o Will. E 60 anos após o Hugo ter proposto nessa teoria dos muitos mundos, até hoje esse negócio continua sendo um assunto bastante controverso e debatido aí na comunidade científica, né, cara. Tanto é que lá em 2013, pra vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa entre físicos quânticos e apenas um quinto dos entrevistados acreditam, assinam embaixo dessa teoria do Hugo Everest, cara, dos muitos mundos. É pouca gente que acredita nisso. Mas enfim, seja verdade ou não, a gente vai sair aqui agora um pouco da teoria, né, do papel, e vai pôr isso em prática, cara. A gente vai trazer pra nossa realidade, porque, e aí, Lucas, será que tem como a gente ter acesso a um desses muitos universos, né, que devem existir por aí? É exatamente isso que a gente vai ver agora, cara. Nossa, esse vídeo de hoje tá louco demais. Curto e direto, não, é praticamente impossível a gente entrar em contato com outros universos, né, cara, porém, na teoria, aí o assunto já é outro, meus amigos. Porque, segundo a física teórica de hoje, outros universos, eles podem sim existir, sem problema nenhum, cara, contanto que estejam em outra dimensão, não a nossa. Não, no vídeo de hoje a gente vai relembrar as aulas que a galera teve de física aí no ensino médio, né, sofrido o ensino médio. Será quando eu vou vencer na vida? E esse conceito foi elaborado por dois físicos muito importantes pra Estranger Things, tá, que vocês vão entender mais pra frente, chamados Theodore Calusa e Oscar Klein. Isso porque no início do século XX, o Calusa, ele propôs que se o nosso universo tivesse quatro dimensões, né, ao invés das três que a gente conhece, altura, largura e profundidade, a gravidade, cara, ela funcionaria de acordo com as equações que regem o eletromagnetismo, mano, olha só que bizarro, cara. Ou seja, cara, em resumo, a gravidade, ela seria tão poderosa quanto a força eletromagnética. Você já parou pra pensar nisso, mas é aquela coisa, né, meus amigos, as contas, se a gente for parar pra fazer na ponta do papel, não batem, cara. O Calusa, eu não sei se ele é bom de matemática, mas assim, no nosso universo só existem três dimensões de espaço, né, como eu disse, altura, largura, profundidade. As contas não bateram. Só que aí é que entra o Oscar Klein em ação e tenta salvar a pele do Calusa, velho, porque segundo a tese do Oscar, poderiam sim haver mais dimensões, só que elas estariam enroladas em espaços microscópicos, cara, parece confuso, né, mas calma que eu vou explicar. Quer dizer, eu explicar não, Stranger Things vai te explicar, quer dizer, o Sr. Clark vai te explicar. Você parece burro! Burro! Gente, pensem em uma formiga dentro de um canudo, cara. Pra gente, né, olhando assim de longe, sem a gente pegar o canudo e colocar lá do outro lado do cômodo da nossa casa, vai parecer que é uma coisa extremamente fina, né, cara, um objeto desse tamanhinho quase imperceptível, né, uma coisa unidimensional. Mas do ponto de vista de uma formiga lá dentro do canudo, cara, seria uma visão completamente diferente, né, porque ela simplesmente poderia se locomover em qualquer direção. Ela poderia até, se quiser, dar uma volta pelo canudo, né, fazer uma circunferência no canudo. Circunferência essa que, do ponto de vista de nós meros mortais, né, observando o canudo de longe, parece não existir, né, a gente olha só o negócio lá, o canudo fininho e não vê o que tá dentro dele, né, a gente não é uma formiga, não é do tamanho aqui. E é justamente desse exemplo da formiga e do canudo, né, feito lá nos anos 20, que os roteiristas de Stranger Things tiraram aquela história da Puga e do Acrobata, né, que é o título do quarto episódio da primeira temporada, inclusive. Ou seja, velho, nesse caso, o equilibrista acrobata em cima de uma corda seria você, exatamente, pra quem a corda só permite andar pra frente e pra trás, né, até porque a gente só pode andar pra frente e pra trás, não pode andar pra cima nem pra baixo. Isso porque no nosso universo existem regras, né, meus amigos, a dimensão não permite que a gente faça isso, né, você não pode simplesmente começar andando na rua e dar um 360 do... Você não pode fazer isso, ou você anda pra frente ou pra trás. Então essa teoria foi batizada pelo Oscar Klein de teoria das cordas, caras, ou muitas cordas, enfim. E engraçado é que o nome é fácil de lembrar, né, teoria das cordas. Agora a teoria é difícil pra cacete de entender. Imaginem uma corobata sobre uma corda bamba. Então a corda bamba é a nossa dimensão. E nossa dimensão tem regras. Você pode ir pra frente ou pra trás. Então segundo o Oscar Klein, o mundo invertido da nossa ciência seria justamente as dimensões enroladas. Não entendeu nada? Eu vou explicar. Isso porque os físicos partidários dessa teoria das cordas acreditam que o mundo, que o nosso universo tem, na verdade, 10 dimensões. 10 dimensões, cara, e não 3, como a gente imagina, né, de espaço, é claro. E o lance, cara, é que 7 dessas 10 dimensões estariam enroladas e as outras 3, né, as que nós vivenciamos, como eu disse, seriam as estendidas. Só que pra nós, meros mortais seres humanos, a gente ter acesso a uma dessas dimensões enroladas, né, a um desses universos paralelos, ao mundo invertido, como você preferir chamar. Cara, o ser humano, ele simplesmente iria precisar de uma força de energia jamais vista na história, gente. O seu Clark disse isso pra gente. E existe alguma forma do acrobata ir pro mundo invertido? Bom, precisaria de uma quantidade enorme de energia. Mais do que os humanos são atualmente capazes de gerar. Vai dar! Vai... Não vai dar! E aí, com essa energia descomunal, uma fenda no espaço-tempo iria se abrir e uma espécie de portal entre dimensões iria surgir, né, cara? Como, por exemplo, aquela que a gente viu em Stranger Things. Mas, cara, é como eu disse, pra você poder gerar uma energia a ponto de você furar uma dessas dimensões enroladas, mano, você ia precisar simplesmente do maior acelerador de partículas da história, brother. Maior que aquele lá da série do Flash. O que é? O acelerador de partículas. Não vai dar, não. Que não vai dar, mano! Pra vocês terem uma ideia, né, o Brian Greene, da Universidade Colúmbia e fanático pela teoria das cordas, ele imagina que pra você poder gerar uma energia e ter acesso a outro universo, só se você arranjasse um acelerador do tamanho do sistema solar, cara. Mano, solar, que absurdo. Ou seja, por enquanto, infelizmente ou felizmente pra alguns, não, gente. É bom a gente aguardar um pouquinho sentado, tá? Porque não vai dar ainda pra entrar em um mundo invertido, dar um alô pra um Demogorgon. Não dá. Você tem um acelerador de partículas? Não tem, né? Mas, parece que a NASA, toda poderosa NASA, tá afim de desenrolar essa história aí, cara. De universos paralelos, entendeu? Fez umas descobertas na Antártida e é justamente isso o que a gente vai ver no próximo capítulo. Que é nesse vídeo ainda. E por fim, o capítulo mais aguardado desse primeiro episódio do Ciências Estranhas. Lucas, me diz aí que história é essa, cara? Que a NASA descobriu um mundo invertido. Gente, olha as palavras que estão saindo da minha boca. Um mundo invertido, descoberto pela NASA. Cara, infelizmente ou felizmente, pra alegria de um, tristeza de outros, não. Isso é fake news, cara. E eu vou explicar pra vocês. Mas antes, gente, olha só, eu tenho um aviso muito importante. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, cara. Exatamente, é arroba lucasmgeek, que no momento é a rede que eu tô mais disponível, cara. Que eu tô mais presente. E só lembrando que eu também tô repostando todo mundo lá que me marcar nos stories, velho. Então, saiu esse episódio aqui do Ciências Estranhas. Vocês vão lá, tiram o print da tela, me marca lá, arroba lucasmgeek, que eu vou tá repostando todo mundo, cara. Vai por mim. Nice. Mas vamos lá, né, gente. Recentemente, né, essa história aí da possível descoberta da NASA de um universo paralelo, onde o tempo corre pra trás, simplesmente tomou os noticiários, não apenas do Brasil, como do mundo todo, né, gente. Pô, já imaginou, mano, se a NASA descobre um jeito da gente voltar no passado, tipo, visitar 2002, que era a época em que o Brasil ganhava a Copa do Mundo? Mas, gente, não é bem assim que aconteceram as coisas não, tá, cara. Cara, essa história toda não passa de uma enorme confusão dos jornalistas e essa suposta existência de um universo paralelo não passa de uma suposição, cara, de uma teoria. Não é nada confirmado, pelo amor de Deus. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas tudo isso começou quando a New Science, né, que é um portal super prestigiado sobre ciência, publicou um artigo sobre a possível existência de um universo paralelo retrocedendo no tempo lá na Antártida, cara. Pois é, lugar frio pra cacete. Mas, gente, os cientistas, eles não tinham pretensão alguma, né, pretensão nenhuma em descobrir um possível mundo invertido, né, cara. Na verdade, eles só estavam apenas investigando ventos de partículas de alta energia que vinham do espaço, cara. Eles não tinham a menor ideia que ia rolar um possível upside down. Isso porque o ar frio e seco da Antártida, né, do local, oferecia um ambiente perfeito pra que não houvessem distorções na captação desse fenômeno. Afinal, estamos falando da Antártida, né, gente, é um local onde já teve menos 90 graus Celsius. E eu aqui reclamando com 22 morrendo de frio. Só que durante os estudos, pesquisadores observaram alguns neutrínios que são partículas de alta energia, né, mais pesadas, saindo da Terra, cara. Tava vazando. E o que tudo indica, gente, é que esses neutrínios, eles estavam simplesmente retrocedendo no tempo. Eles estavam voltando no tempo, pois ora bolas, né. Parece que temos uma DeLorean em forma de átomo. Quer dizer, é menor que um átomo, um neutrínio. E de forma bem resumida, tá, cara, até porque eu não sou nenhum cientista da vida, mas neutrínios, né, como eu disse, são partículas que tem uma massa extremamente minúscula, sem carga elétrica, porém, algumas de suas versões possuem uma alta energia. E é justamente uma dessas versões que foi encontrada interagindo com o solo da Antártica, cara. E aí, como eu disse no capítulo anterior, né, meus amigos, se você tem uma alta energia, você pode criar uma fenda no espaço-tempo. Você pode criar um portal. E se você faz isso, voa lá, você tem acesso a um mundo investido, cara. Você tem acesso a um outro universo nosso. E com isso, meus amigos, com essa descoberta, saiu, foi físico, cientista de tudo que é lugar pra poder comentar a respeito, velho. Como, por exemplo, né, o Peter Gorham, né, que é um físico experimentado de partículas da Universidade do Havaí e que participou dessas pesquisas lá na Antártica. E ele disse que a explicação mais simples por acontecido é que no momento do Big Bang, né, que seria a explosão que deu origem a tudo, dois universos foram formados. Um universo seria o que vivemos e o segundo seria o universo ao nosso, né, como uma espécie de espelho. O direito vira esquerda, o positivo vira negativo, o frio vira quente. É como se fosse uma dark da vida, né, tipo, vida em 1.0 e vida em 2.0. Você tá falando sério? Só que aí, meus amigos, é quando chega o Ribraim Safa, né, que é um físico que trabalha com dados da NASA também lá na Antártica e simplesmente desmentiu toda essa história, velho. This is fake news. O físico se manifestou sobre o assunto no Twitter e disse que vimos esses eventos e eles não podem ser neutrínios comuns. Provavelmente foi o resultado de nossa compreensão imperfeita do gelo antártico, né, mas há uma chance de algum novo fenômeno físico ser responsável, velho. Ou seja, ele tirou a dele da reta, entendeu? Não é o universo paralelo, mas epa. Ou seja, gente, ainda não há dados científicos o suficiente, né, pra gente poder cravar nada aqui e muito menos especular a existência de um universo paralelo, né, cara? Poxa, velho. Não me diga. Mas e vocês, meus amigos? Vocês gostaram desse primeiro vídeo, desse primeiro quadro do Ciências Estranhas? Comentem embaixo pra gente poder tá interagindo aí, tá, cara? Eu vou também tá compartilhando os comentários de vocês nos próximos episódios, capite? E eu vou tá deixando também nos stories lá do meu Instagram o tema, né, pro próximo episódio do Ciências Estranhas e vocês vão lá que o tema mais votado vai ser o próximo que eu vou fazer, capite? Aí vocês tão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui, cara, é um top 10 muito da hora que a gente fez aqui no canal sobre plot twists, né? O top 10 maiores plot twists das séries, vão por mim, tá muito bom. Mas não se esqueçam também da voadora no like nesse vídeo daqui, que isso é muito importante. Cara, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal e me segue lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis, velho. Até a próxima, valeu, falou e fui!